A Passarela A Passarela A Passarela A Passarela A rota que a gente toma juntos É só Naquele modinha! Brindas, brindantes, cheias de viola sintética, franjas! É isso que as meninas têm! É isso que você encontra naquele modinha! Moda infantil, moda juvenil, moda artigo! A CIDADE NO BRASIL 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 Correndo, cabeça e desfiando, a gente é que ele foi. Olha as chaves, as nossas criatinhas. Arrasando. Papais e mamães, liguem as barbas, por favor, a pegou a barba. Arrasando. Papais e mamães. Muita liga! Música Música Boa Júlia, recebemos a prazo de vocês! Música Maravilha, parabéns! Maravilha, parabéns! Música Maravilha, parabéns! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.